Foi confirmado pelo IPCA. A cidade de Fortaleza registrou a maior inflação do Brasil no mês de abril, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. Enquanto a média nacional foi de 0,67%, Fortaleza obteve variação de 1,08%, 0,41 ponto percentual acima da média. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e o IBGE. Se no Brasil a inflação foi de 0,25 ponto percentual inferior ao mês de março, em Fortaleza ela subiu 0,38%. No acumulado do último ano, dos últimos 12 meses, a inflação em Fortaleza foi de 5,63%. No Brasil, o índice atingiu 6,28%, próximo ao limite estipulado pelo Banco Central, que é de 6,5%. O IPCA calcula o custo de vida de famílias com renda mensal de 1 a 40 salários mínimos nas regiões metropolitanas de Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Goiânia, Brasília, Vitória e Campo Grande. Entraram também na lista deste ano. Portanto, se você estranhava porque o seu dinheiro está encurtando quando vai fazer as compras, está aqui a causa. Fortaleza tem a maior inflação do Brasil. Pelo menos nisso, nós somos milhões. 7 horas e 12 minutos. Está vendo aí, Jonas? Pelo menos em inflação, Fortaleza está ganhando. Ganha também em outras coisas ruins. Assalto, violência, insegurança. Mas também temos a maior inflação do Brasil. Então, viva Fortaleza. 7 e 12. Bom dia, Jonas Melo. Notícias da Assembleia. Jonas Melo. Bom dia a você, Renato Abreu. Bom dia, Gilson Lima. Bom dia aos graus de ouvintes que sintonizam na manhã desta segunda-feira, 12 de maio de 2014, o Jornal da Clube. O Fortaleza se iniciou nesta segunda-feira, Renato. Debaixo de muita chuva, muito lixo no centro de Fortaleza, buracos e a saldação de algumas avenidas estão comprometidos. Sinais apagados. E o transtorno aí para quem está saindo de casa neste certo momento. A Fundação Cearense de Metrologia e Recursos Hídricos, a FUNCEM, prevê chuva durante toda a manhã, além do tempo dublado à tarde e à noite de hoje. A mesma revisão vale para terça-feira, 13 de maio. A chuva deverá refrescar o calor que prevaleceu durante a semana passada, quando termômetros chegaram à marca de 32 graus, com sensação térmica de 36 graus. A máxima para esta segunda-feira é de 30 graus. A Comissão de Defesa do Consumidor, aqui na Assembleia Legislativa, realiza amanhã, portanto, terça-feira, 13 de maio, às 14h, no Auditório Murilo Aguiar, uma audiência pública para debater o aumento tarifário pleiteado pela Companhia Energética do Seraco Elcio, junto à Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL. A discussão foi proposta pelo presidente da Comissão, deputado Fernando Hugo Colares, do Sosso da Arendade. Conforme o parlamentar, no dia 5 de abril, a ANEL aprovou o aumento médio de 16,7% nas tarifas de energia de 3,2 milhões de consumidores atendidos pela COELC nos 134 municípios cearenses. Foram convidados para o debate a ANEL, a COELC, a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Ceará, a ALICE, a Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Ceará, a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Fortaleza, o DECOM, o PROCON de Fortaleza, a Federação das Indústrias do Estado do Ceará FIEC e a Câmara de Engenharia Logística de Fortaleza, o CDL. O Instituto de Estudos e Pesquisas sobre o Desenvolvimento do Estado do Ceará, o INESP, aqui da Assembleia Legislativa, promove nesta segunda-feira, às 19h, o lançamento do livro Gestão Democrática dos Sistemas de Ensino, de autoria do professor Helder Nogueira Andrade. O evento acontece no auditório Murilo Aguiar e vai contar com a presença do presidente da Casa, o deputado José Albuquerque, do Partido Republicano da ONU Social, do presidente do INESP, Hilário Marques, do presidente da Associação dos Professores de Ensino Oficial do Estado do Ceará, a PEOC, Anísio Melo e representantes acadêmicos. Começam nesta segunda-feira as inscrições para o Exame Nacional de Ensino Médio ENEM. A inscrição será reação exclusivamente pela internet no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, do INEP. As inscrições vão até o dia 23 deste mês. As provas serão nos dias 8 e 9 de novembro. A inscrição custa R$ 35,00 e deve ser paga até 28 de maio. Estudantes da rede pública e pessoas com renda familiar que até um salário e meio estão isentos do pagamento. O município de Canteus, no Sertão dos Iamuns, foi palco do penúltimo encontro do PMDB no Será. Nas 12 reuniões pelo Sertão, o senador Eunício Oliveira descobriu o espaço que precisava para se tornar candidato ao governo. Eunício ainda espera um desfecho com todos os partidos da base aliada sentando e debatendo o nome para que Dilma Rousseff tenha parlante única aqui no Estado. A salvação do Palácio da Abolição mostra que as chances são mínimas porque o governador Cid Gomes reconstruiu outros planos a partir da declaração que fez a imprensa. Eunício vai trazer o último encontro do partido para Fortaleza. No final do mês, não tem mais volta, foi o que muitos ouviram lá. Sua candidatura ao governo se tornou irreversível. Vamos ouvir o que disse Eunício Oliveira no penúltimo encontro, no sábado 10 de maio, na região dos Iamuns. O que Deus o tirou muito cedo. Estava em todos os encontros regionais do PMDB e disse para mim, eu sou amigo do domínio Cid Gomes, o Banco do Cid Gomes, o Banco do Cid Gomes, o Banco do Cid Gomes é outro partido, eu sou PMDB. Eu não acredito que tenha havido uma candidatura do PROS e a candidatura do PMDB está distinguida, o PMDB vai ser candidato próprio. O PMDB tem uma posição clara em relação a essas questões. Eu também não sei. O PMDB tem um bar na cima da democracia brasileira. Nós somos um partido democrático, nós não temos arrogância, nós não temos mais potência, nós somos todos iguais no PMDB. Então, por quê? Não tem essa conversa. E o meu querido amigo Vicente Mourão dizia textualmente, eu sou amigo do domínio Cid, vou ter nítico, tenho filho dele, mas se ele for candidato para o senhor eu fico com o PMDB. Então, a senhora Mourão, se o senhor estiver aí, eu me deixo para me ouvir. E vai me ouvir, exatamente, as palavras do Vicente, a presença dela sempre dizia isso. Então, o meu amigo já ouvi aqui, já disse, que é amigo do domínio Cid, mas a questão é partidária, é uma questão de política partidária, de oportunidade de um partido político, de uma dimensão diferenciada. Então, eu, sinceramente, nem me preocupo com isso, só no tempo. Porque quem vai decidir essa eleição? É nóis. A eleição não vai ser decidida por alguém que acha que uma cidade só pode mandar no Brasil, que acha que meia dúzia de pessoas pode empolgar uma população de oito, milhões de cearense, seis bilhões e trezentos mil eleitores, vota é um processo de conquista e de apagiação. O meu partido está na televisão dizendo o seguinte, sabe o que está dizendo? Na televisão, o mundo inteiro, esse é o outro das escolhas. As escolhas corretas vão dar um caminho quase verdadeiramente correto. As escolhas erradas vão dar um caminho errado. Quem trilha pelo trabalho, pela educação, tem certamente futuro. Esse aí é o senador Eunício Oliveira. E o presidente da Câmara, o Unicípio de Fortaleza, o vereador João, o que foi não, Renato? Não, já que você falou, nós ouvimos aí o senador Eunício, só lembrando aqui, a imprensa hoje está noticiando que o senador Eunício Oliveira, do PMDB, já está montando a sua equipe, a montagem do projeto, do plano de governo. Já estão participando dela. Paulo César Batista, ex-presidente do Iplance, no tempo do prefeito Juracir Magalhães. Sérgio Bezerra, ex-reitor da faculdade CDL. E Vladimir Spinelli, professor da Universidade Estadual do Ceará e ex-secretário da Fazenda de Gonzaga Motta. Aliás, Vladimir Spinelli, um homem seríssimo, um competente homem de finanças. Eles estão junto com alguns ex-secretários do governo, que já deixaram o governo, para a montagem do plano de governo do Eunício Oliveira. Aliás, no final de semana, eu conversei com um figurão do PMDB, o meu caro Jonas, e ele me disse o seguinte, que os secretários do governo Cid Gomes, ligados ao PMDB, entregaram os cargos, mas até hoje não saiu no diário oficial a exoneração deles. Quer dizer, até hoje o governador não os exonerou. Por que será? É complicado, mas segundo os cientistas políticos, que têm já aí uma certa experiência, disse que o próximo governo, o candidato ao governo, que realmente vai jogar para ganhar, vai tentar correr atrás dos votos, tem que gastar pelo menos 40 milhões de reais na campanha para o governo do Estado do Ceará. E como eu falava a você e aos ouvintes, o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, o vereador Walter Cavalcante, que esteve também no encontro do PMDB em Itauá, garante que não vai disputar vaga na Câmara Federal, e sim na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, porque foi aconselhado pela própria família. Vamos ouvir Walter Cavalcante em uma coletiva de imprensa. O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, o vereador Walter, como é voltar à sua terra, onde o senhor nasceu, tem suas raízes, como neste momento uma das principais votos políticas da capital, e colocando, indicando o nome, a possibilidade de voltar ao serviço à terra e também a todo o Estado do Ceará. Bom, a gente vê, eu estive presente em vários eventos aqui, olhando, vendo, ouvindo o sentimento, o enxercho das pessoas, mostrando que a população de Crateuso quer ver esse município desenvolvendo. O município de Crateuso não tem uma indústria. O município de Crateuso tem um comércio muito bom, mas não tem uma indústria. E eu acho que o momento é esse, de estar junto com esse processo, esse projeto maior, que é o projeto do senador Eunice Oliveira, como pré-candidato do PMDB. E eu coloquei também o meu nome à discussão. Crateuso já conversei com meus amigos, que me ajudam, o padre Reginaldo Mazotti, que é meu, o conselheiro da minha vida. Hoje eu tenho um carinho muito grande pelo padre Reginaldo, o padre Clair, o padre Sálio, o padre Ivan, da Igreja de Fátima, quer dizer, todas aquelas pessoas que eu tenho, que tenham me ajudado na igreja, eu escutei, ouvi, e retirei a minha pré-candidatura, depois de ouvir a minha família, os meus irmãos, que é quem lutam pelo meu mandato, certo? Retirei minha candidatura, a pré-candidata a deputado federal, e estou lançando para a convenção o meu nome, a candidatura de fé a deputado do Estado estadual. Eu nunca imaginei que pudesse receber por parte do eleitorado, que me deu a alegria de ser cinco vezes vereador da cidade de Fortaleza, e se não, e aí nas redes sociais, recebi várias manifestações, dizendo que não queria que eu fosse para Brasília. Isso aí, isso aí é o presidente da Câmara, Municipal de Fortaleza, vereador Valdez Carvalcante, com todas as letras que será pré-candidato à segunda legatil, à vaga estadual. É, ele muda, 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 muda o foco, era para a federal, agora para a estadual. Aliás, o presidente Valdez, eu me encontrei com ele na sexta-feira na Câmara, meu caro João, ele elogiou o seu trabalho, e disse que ouve o jornal da Clube, viu? E olha, todo dia, estou ouvindo vocês lá na Rádio Clube, abraçando então o presidente, e agradecendo pela audiência. Renato, a imagem da Copa do Mundo continua muito ruim, mas ainda assim, o brasileiro quer participar dela de qualquer jeito. Eu tenho notícias da Copa já, já, que não muito boas. É, desde o início do ano, diversas pesquisas de avinião mostraram a satisfação das pessoas com os problemas no seu estado, é um evento gastos excessivos, planejamento mal feito, promessas descumpridas, e muita mentira. Prometeram e não entregaram. É, muita mentira daqueles que estão por trás deste grande evento. Em fevereiro, foi feita uma sondagem sobre esse assunto, e nove, entre cada dez participantes, disseram acreditar que o Mundial deixará uma marca negativa e muita dívida para o próximo presidente pagar. Há um mês do início do torneio, porém, o brasileiro vai entrando no clima da Copa, admitindo que pretende acompanhar a festa do futebol, e planejando como fazer parte do evento que deverá parar o país durante um mês. Entre 12 e 13 de junho, as decepções virão com certeza, meu caro Renato Abreu. E não é muito distante a gente imaginar que milhares de brasileiros querem ver e viver a Copa do Mundo extravasar a euforia. E setenas se preparam para as manifestações que deverão acontecer no próximo mês nas principais cidades-sedes que vão ter jogos da Copa do Mundo. Renato, em entrevista à mídia portuguesa, o cantor e o compositor Ney Mato Grosso comentou a realidade do Brasil e desceu a sola no PT. Vamos lá, tem aí? Nós temos essa matéria, nós vamos receber na segunda participação, depois que o Walter Fitt fizer o comentário com você, aí dessa questão da Copa do Mundo, eu retorno com essa matéria exclusiva. Foi, Walter, Walter. E com certeza com o Ney Mato Grosso. E Dilma Rousseff confirmou a sua presença na inauguração do Templo de Salomão, a obra milionária de Adil Macedo, que será inaugurada em 31 de julho em São Paulo. Como é? A presidente Dilma... Ela vai estar... que não é católico nem evangelho nem nada, ela vai pro Templo de Salomão. Rapaz, o que a busca por voto não faz? Pois é, o Templo de Salomão é uma obra milionária... O que é o Templo de Salomão? O que é isso? O Templo de Salomão? Eu vou dizer pra você agora, essa obra vai ser inaugurada em São Paulo, no dia 31 de julho. A aproximação com a Igreja de Versão é, por enquanto, o único atrativo é o de Dilma Rousseff com o Templo de Evangelho. Eu nunca vi nem a presença, nem numa missa. Ela vai ficar no Templo de Salomão. A propósito, Renato, o Templo construído... A eleição, né? É um negócio sério, né? Os políticos brasileiros continuam nessa, né? É, né? Na época de eleição, beijam criancinha, vão rezar na missa, nunca entraram numa igreja. E prometem fazer bem feito, não fazem nada, né? Isso aí, isso aí, sabe? É o que mata pro eleitor essa postura de hipocrisia dos políticos. Quem vai à missa normalmente, ou quem, por exemplo, o presidente Valdo Cavalcante, católico, sempre tá lá, praticante, independente, se é vereador, se é presidente da Câmara, ele tá lá. Eu me lembro aqui, por exemplo, o Tasso, quando era governador do Ceará, era católico, sempre foi à missa, sempre tava na missa da catedral, etc. Agora, tem política, a presidente Dilma, não precisava fazer isso, ela não é católica, ela não é evangélica, ela não vai à missa, eu não sei nem se ela acredita em nada, é um direito dela, se não acreditar também, não vem ao caso. Mas aí chega na época da eleição, aí vai a inauguração do tempo de Salomão. É, e esse tempo de Salomão, como se ela fosse da Igreja Universal do Reino de Deus, que ela não é também. Para com isso. Até o final do ano, com 72% concluída, esse tempo vai custar 403 milhões de reais para ficar com 70 mil metros quadrados. Nada contra o tempo de Salomão, é uma construção da Igreja Universal, ela tá fazendo pelo esforço dela, ok. Nada, 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 nada contra. Eu tenho conta, é político, é se aproveitar da religiosidade de determinada fé das pessoas, político, que nunca entraram em uma igreja. Só isso. Renato, para concluir o nosso trabalho, eu vou dizer que a pesquisa do Datafolha mostra que apenas 14% da população avalia como ótima e boa a atuação de parlamentares no Congresso Nacional. Os dados mostram ainda que a avaliação negativa do Congresso caiu de 42% para 34% desde agosto do ano passado. Mas o Francisco Coelho está em Brasília e tem mais informações a respeito desta pesquisa. Uma pesquisa divulgada pelo Datafolha nesta sexta-feira apontou que 34% da população avalia como ruim ou péssima a atuação de parlamentares no Congresso Nacional. O percentual caiu em relação à pesquisa realizada em 2013, quando o número chegou a 42%. Os dados mostram ainda que 43% julga como regular a atividade dos parlamentares. Para o senador Cristóvão Buarque do PDT do Distrito Federal, a pesquisa não revela nenhuma surpresa. Eu sinceramente imaginava que sairia pior ainda do que isso. Lá não é só o Congresso, são todos os políticos. Nós estamos denunciados do que a opinião pública está querendo. Lá nós estamos sintonizados com a opinião pública, com a população, com o povo. O povo dá o tronco mostrando que não confiam no Congresso. O índice de reprovação é maior entre as pessoas com ensino superior. O resultado chega a 45%. A avaliação do Congresso é positiva para 14% dos entrevistados. Para a senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, a reforma política pode reverter essa situação. A primeira coisa que o Congresso deveria ter feito e estar com uma dívida para a população brasileira é a reforma política. Se não fizer a reforma política, nós não poderíamos mudar esse quadro. Para mim, esse é o ponto principal. Ele é essencial. O senador Randolfe Rodrigues do Bessol do Amapá disse que o problema está no financiamento das campanhas. A mais importante da reforma política é acabar com o financiamento privado de Cafarna. O financiamento privado de Cafarna é a mãe de toda a corrupção. A pesquisa do Datafolha ouviu 2.844 pessoas nos dias 7 e 8 de maio em 174 municípios. Da Rádio Senado, Francisco Coelho. Renato, daqui a pouco às 7h30, sei que eu volto com a entrevista à mídia portuguesa concedida pelo cantor e com o consultor Neymar do Grosso. Você vai ouvir o que foi que ele falou da gestão de Dilma Rousseff. Você vai aí com o Walter Filho comentar essa questão da Copa do Mundo, dos elefantes brancos, que ele também vai falar sobre isso. Quando ele chegar. Exatamente. Portanto, daqui a pouco você confere isso aí. São 7 horas e 30 minutos. Você continua com o Renato sobre o Jornal da Clube. Na Assembleia, eu ouvi o Jornal Velho o repórter da Clube. Jornal da Clube ligando o ponto Brasil com a notícia. Olha, existe muita falácia em relação a essa questão de financiamento privado de campanha ou público de campanha.